E aí, Kpoppers e durameiras de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, com reaction aí de Wish You, tá bom? Episódio 13 e 4. Pra conferir, corre lá no site, eu vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários, tá bom? E é isso, espero que vocês gostem, me falem aí o que estão achando da série depois e a gente se vê! Beijo!